Aqui estamos com o irreconhecível Vinicius Olha Olha isso, deixa cair e pega Deixa cair e pega Olha a encoteada O cara, a múmia ou o cara vai para a gente? Estamos um banista Olha aquilo gente, eu não estava te reconhecendo Eu quero mexer de mulher também, tá aqui muito engraçado E aí, é o cara lixo? É o cara lixo ou é o cara propaganda? É o lixo velho Nossa, pintou até azuis Gente Nossa, tão divertido Você tá muito aqui na mão Acho que é essa merda aqui Davi, essa parada é tua? Ele tá muito engraçado Vocês tão muito engraçado Cadê o som velho? E eu aqui, deixa eu me filmar Filho, até a alma Eu, eu não vou falar assim Ei velho, eu não vou falar aqui Aqui, alguém abre pra mim aqui Minha esmorte vai estragar, sério Caralho Porra Obrigada Eu nunca vi uma dessa Vem, você tá muito Fabiola Essa roupa é da Fabiola, né? É Para os asternos Nossa Agora mexe pezinho Mexe pezinho Não, assim, ó Pra assim e pra baixo Não, rápido Que ririnho Que ririnho O que tem? Malacói no tronco, tá tudo O foda se pisar Eu tô com as minhas 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 É muito vadia! Tira uma foto aí! Vamos botar água. Principalmente com a camiseta no cubo. Ai, caralho! Essa peça está escargando minha fã daquinha. Você não sobe! Nossa senhora! Eu não vou falar francês! Eu não vou falar francês! Eu vou falar francês! Eu não vou falar francês! O que você que que é que é mesmo? Mateus! Põe 10! Primeiras chips! Vem rássendo um herno! Rássendo um herno! Por isso! A gente só vê quando der! Pelo menos essa correntinha dos personas! É o lixo? Olha que pernadeira! O Vinícius está melhor. Gente, Vinícius está melhor. Vocês viram o Vinícius? Ele tá o melhor. Olha o Vinicius. Nossa senhora, que porra. Vinicius, vem cá fazer o show, vem cá. Calma aí, eu tenho uma cena pra você. Eu tenho uma cena pra você. Ai não. Cara, alguém que vai ver essa esquerda? Vira pra ela. Que morro, velho. Não, não, não. Faz do peitinho, do peitinho. Mirana, olha Ana. Ai, molei aqui. Ai, caralho. Dá uma volta, dá uma volta. Ai, eu vou tirar uma foto do mundo. Que merda, molei a porra da parada. Não tem lápis aqui? Não. Porra, 24 e tudo. Eu me pintei lá. Foda-se, foda-se. Nossa, moleque. Aí, eu pedi desde o começo aquela merda daquela parada na perna dele e ninguém me deu. Que merda é essa? Tô com inveja. Tá ficando puta? Tá burrando a maquiagem. É, eu pedi aquela parada ali na perna dele e ninguém me deu. Que merda é essa? Porrada de puta. Foda-se, foda-se. Foda-se, falei. Foda-se, falei. Foda-se, falei. Falou o emo? Que merda é essa? Tira essa porra da minha cara. É uma puta foto de sacanagem essa porra. Ninguém me deu uma piada, né? Porra! Não, acho que não. Foda-se. Tá bom, tá engraçado. Essa porra tá me incomodando. Deixa eu tirar foto do mundo, cara. Deixa eu pegar o óculos. Ah! Como é que você quiser viver com essa merda? Sua merda? Ah, então tá foda-se. Olha a cara do Maurício que deixou. Não, 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 valoriza meu cara. Pendeu o óculos, meu óculos. Não deixe nem de... Pô, vocês estão muito picuais, cara. É a Bahiana ali, ó. É a Bahiana ali, ó. É a Bahiana ali, ó. É até a cor da calça tá igual, assim. Não, é porque eu tô de óculos. Faltava a Bahiana preta. Ah, não tem a Bahiana preta. Eu tenho, mas é tipo 43. Aí, pera na posição, pera na posição. Vai vir ao contrário, né? Opa, tô mal, né? Porra, tá dando nem encoxado aí, meu. Ô, não pode não? Caralho. 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 Pera na posição. Não, junta mais, junta mais. Vai lá aqui, mano.